Tudo da Canção Nova, em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, em vosso caminho anunciai. O reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastões. Porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade, e sacudir a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Nós não podemos esquecer que durante esses dias nós estamos vendo uma preocupação existente no coração de Jesus. Anteontem, né? Ele falou que era necessário rezar para que Deus pudesse enviar operários para a messe, porque as ovelhas, elas estavam vivendo como sem pastor. Então ele disse, rezai ao Senhor da messe, que envia operários para a sua messe. Ontem, ele escolheu os doze apóstolos, e dentre os quais estava lá o traidor Judas. Agora hoje Jesus, ele envia os discípulos, e nesse envio ele diz como é que os discípulos, eles devem se comportar quando eles forem anunciar a boa nova. E a boa nova é essa, o reino dos céus está próximo. Então se o reino dos céus está próximo, nós precisamos agora mudar de vida. O nosso comportamento, ele precisa ser de acordo com Deus, para que nós possamos habitar também no reino dos céus, senão, pelo contrário, nós não iremos habitar. E aí Jesus vai dando as normas, né? Olha, ele diz que o evangelizador não pode ser rico, tem que ser pobre. Não levem nada. O discípulo é digno do seu salário no sentido, ele vai ter o que for necessário. Chegando lá na frente, está com fome, pede algo para comer, a pessoa dá, se der, deu, se não der, não deu, e ele continua evangelizando. Não é para acumular dinheiro. Parece que está mudando as concepções hoje, né? Os pregadores do evangelho estão se tornando milionários, ricos, donos de mansões e carros do ano, e carros de luxo. E Jesus diz que se ele, que é o filho do homem, ele não tem onde repousar a cabeça. E aí as normas, ele continua. Olha, quando vocês chegarem numa casa, se vocês forem bem recebidos, se sinta bem recebido. Vocês vão levar a paz. Se eles não receberem a paz, fica tranquilo. Eles não querem a paz, vai voltar para vocês. E aqui entra agora o que eu queria deixar como fruto da meditação para nós no dia de hoje. Ele vai dizer assim, olha. Se alguém não vos receber, que é o que eu acabei de dizer, mas é com acréscimo agora, e nem escutar vossa palavra, que na verdade é a palavra do próprio Deus, saia daquela casa ou daquela cidade e sacudir a poeira dos vossos pés. Se nós formos olhar lá nos atos dos apóstolos, nós vamos ver que Paulo, ele fez esse gesto. Ele foi anunciar o evangelho em um determinado lugar lá e não foi recebido. Ele pegou, sacudiu a poeira para trás e disse, vou embora, não quer? O que é que Jesus está dizendo aqui? O evangelho, ele não pode ser imposto. A boa nova não pode ser imposta. Nós encontramos aí muitas pessoas que querem impor por goela abaixo o evangelho. Não. Nós sacerdotes, nós missionários e tudo mais, os religiosos, as religiosas, nós vamos pregar o evangelho em determinado lugar. Nós falamos lá de Jesus. Se as pessoas querem ouvir, tudo bem. Se não querem ouvir, tudo bem também. Nos precisa ficar querendo impor. E com raiva, porque o outro não quer ouvir. Bem, todo mundo tem o direito de ouvir e tem o direito de não ouvir. Tem o direito de querer ouvir e tem o direito de não querer ouvir. Aí tem pessoas aí carregando um fardo nas costas, porque tem gente que diz assim, olha, quando fala para os casais, aí a mulher que está rezando pelo marido, olha, se você não converter o seu marido, você não vai para o céu. Aí o pessoal, a mulher fica, não, se o seu marido não quer, vai você para o céu. E ele para o inferno, ele é livre para ir para o inferno. E você é livre para ir para o céu. Se ele não quer. Se sua esposa não quer. Se seu filho não quer. O que você vai fazer é rezar. Pedir a Deus a graça. Que essas pessoas, elas tenham a oportunidade que Deus está dando todos os dias. Que nessas oportunidades, elas possam abrir o coração para Deus e mudar de vida. Agora, se ela não quer mudar de vida, não adianta ficar impondo, não. Aí tem pessoas que agora, ah, eu não vou para a igreja, porque meu marido não vai, porque eu já fiz de tudo para ele ir, então como ele não vai, eu não vou. É? Vai você e deixa ele, minha filha. Como tem aqueles que dizem assim, ah, olha padre, eu não vou na igreja, mas minha esposa reza por mim. Ou meu esposo reza por mim. eles ficam assim, não é? Ah, está rezando por você até agora, você não criou vergonha na cara. Quando é que você vai criar? Aí sua esposa vai para o céu e você se perde. O evangelho não pode ser imposto. Agora aqui tem uma coisa importante. O coração do homem está mais gelado do que o frio de hoje. Quem não está acostumado com o frio e veio para a Cachoeira Paulista, está aí, sentindo esse frio. Gelado. Anteontem estava a seis graus. Lá em Campos do Jordão, quase que nevou. Estão assim que estão falando. Então o coração do homem está assim, gelado. Endurecido. O homem não quer saber de Deus. Não quer. O homem quer viver a sua vida longe de Deus. Porque para a humanidade de hoje, Deus atrapalha. Por isso que eu estou dizendo. Se quer, tudo bem. Se não quer, tudo bem também. Aí Jesus está dizendo assim, olha. Naquela casa ou naquela cidade na sua casa deve ter pessoas que não querem saber de Deus. Como lá na sua cidade também. Então, se eles não querem, sacuda a poeira dos vossos pés. Agora veja o que Jesus está dizendo. Em verdade, eu vos digo as cidades de Sodoma e Gomorra olha, vocês se lembram do que aconteceu com Sodoma e Gomorra. Lá no início do judaísmo com Abraão. A cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída por aqueles três personagens, aqueles três anjos que vieram. E o que é que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra que levou Deus a destruir aquela cidade porque a maldade chegou diante de Deus a um ponto que Deus teve que vincar para resolver a situação. E Deus veio para ver se eles ainda mudavam e eles não quiseram mudar. Então, o que é que estava acontecendo em Sodoma e Gomorra? Lá no livro de Judas na carta na carta de São Judas é uma carta que não é muito falada mas existe essa carta a carta de São Judas é um capítulo só. Lá no versículo 7 vai dizer o que é que estava acontecendo lá. Lá em Sodoma e Gomorra existia violência e imoralidade sexual. Essa imoralidade sexual é o que está acontecendo hoje. O que era imoralidade sexual? Homens tendo relação sexual com homens. Mulheres tendo relação sexual com mulheres. Isso Deus abomina e quando isso chegou lá no ouvido de Deus ele teve que descer para ver se realmente isso estava acontecendo. Claro que isso aqui é uma forma de entendimento Deus que veio cá para dar uma olhada é claro que Deus veio e sabe de tudo em todos os lugares Deus é onipresente. Então era isso que estava acontecendo. E todo tipo de violência. Uma outra coisa que estava acontecendo lá em Sodoma e Gomorra lá em Isaías capítulo 3 versículo 9 diz assim falta de vergonha eles nem sentiam mais necessidade de esconder os seus pecados o pecado estava assim declarado se fazia na rua ou em qualquer lugar o pessoal já não estava nem mais aí está assim hoje também hoje em dia está assim olha que situação um outro tipo de pecado o terceiro a arrogância e desprezo pelos necessitados isto aí está em Isaías capítulo está em Ezequiel capítulo 16 de 49 a 59 olha o desprezo pelos necessitados enquanto o pobre ali não está nem aí agora vocês vão ver como a coisa está multiplicada olha Abraão lá no início do judaísmo Jesus vem e inicia o cristianismo nós estamos em que ano? 2019 então vamos ver agora como é que chegou porque Jesus está dizendo assim no evangelho de hoje né que o pessoal de Sodoma e Gomorra será tratado com menos dureza do que os cristãos de hoje do que os cristãos não do que a humanidade de hoje porque os cristãos não os cristãos que são fiéis não vão ser tratados com dureza porque eles irão para o céu então vamos ver agora vamos 2019 vou pegar do final para o começo agora arrogância e desprezo pelos necessitados olha que ponto o homem chegou o homem dá mais valor a um animal do que a um ser humano você encontra nas indeterminadas casas por aí uma latinha de comidinha lá de ração na porta e de água para os animais virem e comerem o pobre bate na porta e diz assim você pode me dar um prato de comida vai embora aqui seu preguiçoso olha a situação eu não estou falando que não deve alimentar animais eu estou dizendo que se tem mais piedade e pena de um animal do que um ser humano olha a calamidade que chegou uma mulher mata o filho olha a violência mata o filho depois pega uma parte do filho coloca para assar para comer fazer churrasco do filho e outra parte coloca dentro da mochila para levar não sei para onde olha o estágio de violência que o mundo está hoje não era essa violência não estava em Sodoma e Gomorra não uma vez eu contei uma história aqui foi até interessante eu falei isso em uma homilia em um acampamento aí depois o pessoal os defensores dos animais eles começaram a mandar um monte de coisa para mim porque eles não entenderam o que eu estava dizendo eu estava valorizando o homem e eles entenderam errado eu falei bem assim que um num dia de frio uma mulher foi passando dentro do seu carrão e tinha um homem deitado lá tremendo de frio morrendo de frio a mulher passou e nem quis saber chegou lá na frente tinha um cachorro tremendo de frio a mulher pegou o cachorro levou para casa cuidou do cachorro e o homem de cá morreu de frio ah o pessoal caiu em cima de mim como é que pode São Francisco não sei de quem São Francisco adorava ou gostava dos animais não entendeu nada eu estava dizendo que a arrogância do homem a caridade do homem para com os animais chegou a um ponto que está superando a caridade para com o próximo vocês entenderam o que eu estou dizendo olha que falta de caridade eu tenho mais amor para com um animal do que um amor para com um homem mas por quê? eu tenho que ter amor a todos então vamos mais Sodoma e Gomorra a imoralidade lá se fala da imoralidade entre homem com homem mulher com mulher aí agora a imoralidade chegou a um ponto superior que agora são os pais que fazem violência com os seus filhos a pedofilia regularizada e os pais tem direito a usar os seus filhos crianças de forma sexual olha o grau que chegou lá em Sodoma e Gomorra é só homem com homem mulher com mulher agora o grau é maior dá para entender? isso está acontecendo ou não está? isso é fim de mundo Jesus está voltando ou não está? e qual é o comportamento de nós cristãos? tem que ser o contrário porque eu estou falando aqui eu estou fazendo a humilha e estou falando para os católicos quem é de fora tudo bem estou falando para os católicos nós católicos não podemos agir dessa forma na nossa vida de cristãos isso não pode existir por que isso não pode existir na nossa vida? porque na vida de Jesus isso não existiu porque Jesus não quer isso para nós e a coisa ela está tão feia que se tornou normal há uns 50 anos atrás se víssemos uma coisa dessa isso se causava escândalo agora a coisa está tão declarada que já não se gera mais escândalo é normal está tudo tranquilo então o coração do homem está tão frio está tão gelado que ele vê isso como normal hoje imagine eu estava ouvindo a voz de uma criança aqui na igreja aqui no santuário eu estava ouvindo essa criança ela está crescendo e quando ela estiver adulta isso vai ser muito mais normal na vida dela do que na nossa e eles vão dizer assim não tem nada a ver não tem nada a ver não tem nada a ver eles vão dizer e agora eu termino a homilia dizendo assim meus irmãos se a nossa sociedade ela não se converter e aqui eu estou incluindo nós eu se nós não mudarmos de vida nós seremos tratados com uma dureza muito grande ide para o fogo eterno Jesus está dizendo que Sodoma e Gomorra será tratado com menos dureza do que a nossa geração se eles já foram tratados com tanta dureza lá com Abraão meus irmãos depois que Jesus vem e morre na cruz derrama o sangue e nos salva abre as portas do céu e nós continuamos e nós continuamos na semvergonhice de forma muito maior triplicada nós seremos tratados com mais dureza então católicos de nosso Senhor Jesus Cristo mudemos de vida porque no dia que Jesus me chamar e chamar você essas coisas não poderão estar existindo na nossa vida porque se estiver existindo Jesus vai dizer ide por fogo eterno tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play